O Senhor de Terralém, mais tarde naquele dia, na base da Cidadela Negra de Magteridon, Illidan comanda suas tropas para o ataque final. Desafia, logo se arrepende de sua tolinda. Rapaz, maior que até a gente desafiando, mano. Ele, Illidan. Magteridon se fortaleceu com o passar dos anos, mas enfrentou poucos inimigos reais. Ele se tornou decadente e complacente. Aquele verme barulhento não é páreo para nossa astúcia e determinação. É verdade? Essa será uma batalha gloriosa, mestre. Embora as tropas de Magteridon sejam muito mais numerosas, seus guerreiros estão preparados para lutar até o fim. Agrade-lhe o zelo do seu povo, jovem Kael. Seus espíritos e poderes foram aperfeiçoados neste deserto rigoroso. Sua coragem pode ser suficiente para... Lorde Illidan. Chegam pessoas novas para assaltá-lo. Nós, Draeneis, lutamos contra os orques e seus mestres demoníacos por gerações. Agora, finalmente, acabaremos com a maldição deles para sempre. Estamos a suas ordens, Lorde Illidan. Destruindo o pilar energético, vai acontecer isso aí. Como prometido, seu povo terá vingança à cama. Até o fim da noite, estaremos banhados nela. Vash, Kael, tem a ordem final de ataque. A hora da ira chegou. Chegou! Ah, duas bases não, né, velho? Estou ansiosa para agir. Vai ter um ataque por mar ou um ataque por terra, mano? Em ordem de achar. Eu sou cego, não surdo. Eu sou cego, não surdo, ó. O mal está próximo. Nossas tropas estão fulgando com a minha sabedoria. Eu parei impossível. Nem chega a ser um desafio. Que doideira, bicho. Para destruir as fortificações que defende esse portão, encontre e destrua o gerador que os alimenta. Ah, mas esse aqui dá para destruir sozinho. Você se arrependerá de ter se aproximado de mim. Você se arrependerá de ter se aproximado de mim. Umas prisão aqui. Será que tem coisa boa para liberar aqui? Nem chega a ser um desafio. Eu vou fazer uns dois lá no mesmo tempo, né, velho? Mas porque... Vamos fazer mais uns mermidão aqui, porque eu preciso de mais melee, velho. O outro lado aqui tem que estar de boa. Quem temos aí para libertar? Vamos ver. Já rola um. Macaco! Pepino! Pepino de novo! Nem chega a ser um desafio. Meu povo deve ser vingado. Aê, moedinhas. Reforços da superfície! A minha força é sua. É só isso. O mais rápido que puder. Depois faz uma tartaruga. Aqui seria interessante fazer uns padachins. Patelinha de frente. Eu tenho dois sacerdotes, né? Um deles fica dando bobo para a gente aí. Vamos dar, Alia. O mal está próximo. O que é isso aqui, mano? Tem um pudd aqui. Fresh meat. É um pudd, mano. Caralho, o pudd é muito forte, velho. Caralho, o pudd é muito forte, maluco. Eu terei minha vingança. Vim para purificar esta terra. Illidan, não vai correr de você, criatura. Fácil. Nem chega a ser um desafio. Ah, não morreu ninguém, otário. O que é que é Illidan? Porra. O mal está próximo. Vim pela vida aqui. Sim, meu amigo. Dá para melhorar minhas armaduras? Não. Vai ficar esse lixo mesmo. Negativa as músicas. Não, cara. Porque eu vou postar depois. Vai colocando a música aí que uma hora eu subo elas, velho. Vamos limpar aqui um pouquinho agora. E aí, Zelote. Boa noite. Estou impaciente. Nossas tropas estão sendo atacadas. Surpresa, malufogar. Estou esperando a galera se curar aí, velho. Vocês podem seguir o Spirit Breaker. Fica aí. O mais rápido que puder. Nossas tropas estão sendo atacadas. Se for necessário. Espera aí. Tem gente que não está conseguindo atacar. Jogou o stun aqui. Pou. Ajeição aqui. Pou. Garras de ataque mais 15. Minha vaste está quase com um bicho de Dota, velho. Porque... Tanto de dano que ela está dando, velho. É a medusa. Beleza. Estou procurada. Ah, tem uns carinha aqui ainda. O Feitiço Fênix de Caio está desativado durante essa missão. É, vai se se fuder, né, velho. Fica nerfando o meu personagem aí, cara. Dead Space vai para o canal sem Zelote. Já estou baixando os vídeos. Vou começar a editar essa semana. Agora que eu zerei. Para terminar essa missão, deixa o André testar uma coisa. Testar o quê? Fácil. Vou tentar. Eu farei o possível. Dá para passar aqui de boa? Farei o meu melhor. O mais rápido que puder. Eu farei o possível. Licencinha para a Madruguinha. Opa, tem uma fonte da vida aqui, maravilhoso. Gerador. Construa mais pilares energéticos. Se os montes podem ativar as músicas. Beleza. Deixa eu ir. Chegamos, galera. Vai lá defender que a gente vai atacar aqui por trás agora. O mais rápido que puder. Eu farei o possível. Poxa, está caindo o cara aí, mano. Farei o meu melhor. Nem chega a ser o meu melhor. Caraca, o Malco matou todo o meu exército, velho. Só pisquei. O cara matou o meu exército todo, velho. É que é mais um. Sinto algo. Claro, mesmo aqui, velho. Deveríamos partir. Puxa. Puxa. Eu sou cego, não surdo. Estou aqui. Estou aqui, mata esse cara aqui, mata esse cara aqui, mata aqui. Porra. Você se atreve a falar comigo? Sim. Mais barcos, acho que... Não, dá pra ajudar a jogar. Pode ter alguma coisa aqui nesse portão? Opa! Money, 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 money O que é isso aqui? O bastião próximo tem muitas armas de cerco demoníacas dos orcs. Devemos esmagar os defensores do complexo e tomar as armas. Gostei do seu plano, Ilyda. Pena que a gente não tem exército. O exército está em falta. Be quick, times, mana. Os elfos sangrentos aguardam. O senhor brilhante não, mano. Para com isso. Esquece essa merda aí, pô. Esquece essa merda aí, pô. Como este ancião pode ajudar? O que mais tem esse senhor aí? Lindo do terror. Como posso jogar? A minha força é sua. O mais raro que puder. Você se atreve a falar comigo? Em frente, Ilyda. Em frente, seu pior apesar de eu te. Meu Deus. Meu Deus. Tempo é maior. Parei o meu. Se for necessário. Beleza. Sinto algo. Fugidio. As máquinas de cerco dos orcs são nossas. Usaremos as armas do próprio Magteridon contra ele. Exatamente. Ai meu Deus. Estão aí. Não pode tacar isso. Tartaruga, destrua a torre. Devora esse moleque. Devora esse moleque aqui. Vamos recuperar a vida aqui agora. De Buenas. Opa, tem mal galera aqui vendo. Por que eu deveria fazer isso? Onde devo atacar? Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria fazer isso? Sinto algo. Fugidio. Os elfos sangrentos aguardam. Excelente. Tem uma fonte de vida aqui também. Muito bom. A cama. Solicionei um de vocês sem querer aqui. Não posso agitar. O mais rápido que puder. O mal está próximo. Desculpa. Um demonio ali. Tem uma prisão aqui. Deve ter gente obviamente. Afinal é uma prisão né. Aí um demonio aqui. Ai cara ai. F*** DOO! Help! Help! Help com a cama! Adianta essa parada aqui. Não consigo. Sinto algo. Morradono. Morradono. É só isso. O mal está próximo. Muita hora nessa cama. Catapultas. A minha força é sua. O mais rápido que puder. Estou vingando impaciente. Amuleto da velocidade. Eu devo ser vingado. Não há de que. Vida a velocidade. Onde eu li a velocidade. Farei o meu melhor. Excelente. Fácil. Ah tá. O que mais tem aqui? O mal está próximo. Farei o meu melhor. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fácil. Ah pera ai. Eu vou encher a seu desafio. Aqui invadiu então hein. Invadiu, invadiu. Devora aqui o Kudo, tá? Não. Devora esse cara aqui então. Devora esse cara aqui então. Abaixe. Sete esse moleque aqui. Devora esse cara aqui. Devora esse cara aqui. Devora esse cara aqui. Sai daí cataruga. Sai daí. Vira na torre. Se não foi ele. Se não foi ele. Se não for, não. Você não foi ele. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Claro. O avião vai desembarcar um estudo. Tem um destino exótico. Entende ao phórum. Rap do Talion, meu amigo. Vou ter que banir a palavra rap do bot, né? Vamos pensar que o tartaruga costa uma pedra, mano. Ah, vem recuperar a vida aqui, gente. É impossível. Fácil. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossa, calma aí. É só isso. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fácil. Pronto, matou todo mundo. Não fala brilhante não, que eu odeio essa palavra. Vamos aí, momento da cura. Todo mundo na curinha suave aí. Você se atreve a falar comigo? Sim. É só isso. Vim para purificar esta terra. Uma ponte aqui e depois ativa a ponte do outro lado. Ativa a parada aqui. Beleza, mas vou destruir primeiro esse daqui. Se for necessário. Farei o meu melhor. Farei o meu melhor. Vou tentar. Eu farei o possível. O mais rápido que puder. O mais rápido que puder não é porque a gente vai ter que correr isso aqui. Calma aí. Vou ter que destruir isso aqui na velocidade da luz, cara. Tchau. Quem mais sabe que eu estou aqui? Parou, 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 parou. Vou tentar. O mais rápido que puder. Ué, não é aqui a parada para destruir? Se for necessário. Eu farei o possível. Nossas tropas estão sendo atacadas. Eu farei o possível. A cama se mata lá, mas destruir a parada, mano. O mais rápido que puder. Sangue por sangue. Eu farei o meu melhor. Agora é hora. Muito bom a cama. Fácil. Fechão e o golem então, mano. Dali. Venha lutar comigo, criatura. Eu sou cego e não surdo. Fácil. Deveríamos partir. Como vai ser? Estou ficando impaciente. Esse daqui é esse daqui. Não era aqueles ali. Catapultas. Trabalho de vocês bem simples. Vamos treinar aqui mais um Spirit Breakers. Spell Breaker na verdade. Spirit Breaker é o baratum do Dota. Eu sou cego e não surdo. Eu sou cego e não surdo. A cama pode me ajudar agora. Tem que matar esse cidadão aqui. Vim para purificar esta terra. Sinto cheiro de magia. Ele fala que ele é cego e não surdo, mas o olho dele está brilhando aqui agora. E aí, está cego ainda? Eu terei minha vengança. Vim para purificar esta terra. Fácil. É só isso. Agora para matar o bichão doido aqui. Como posso ajudar? Não chega a ser um desafio. Vim para ajudar matando o bichão doido para mim. Já vai jogar um veneno nele aqui. Vim para purificar esta terra mais rápido que a terra. Ela está sucuba doido mesmo. Não tem como Neo. Eu vou contar sobre nossas tradições. O bicho deu três stoom? Sangue por sangue. Como foi? Vim para purificar esta terra? O que é isso? O bicho volta. Aí eu não sabia não Deveríamos partir em neve Estou ficando impaciente Pronto O mal está próximo Essa jala da abonia aqui Sinto cheiro de magia Dois garamunhos agora para ajudar E essas joias aqui tem alguma coisa? Se eu botar o Kael em um olho na outra Como este ancião pode ajudar? Eu farei o possível Eu farei o possível Farei o meu melhor Mais rápido que puder Fácil Vamos lá, senhores Ponto aqui na fonte Eu lhe dou minha sabedoria Ué, não avisou no Discord? Avisei sim Ô, louco Ô, louco, como não? Aqui, ó Hoje, 8h51 Sim Sim, meu amigo Brilhante Sinta o meu poder Eu tenho culpas Lógico que avisei, mano Tá lá hoje, 8h51, mano Sim Sinta o meu poder Ah, só porque eu não coloquei todos Ah, só porque eu não coloquei todos Nesse ponto tudo bem As ordens As ordens Em nome de Achar Pela Imperatriz As ordens Isso Mas o que é isso? Nossas tropas estão sendo atacadas Pela Imperatriz Fácil É só isso É só isso É só isso É só isso, Will Um push final Com todo mundo Eita porra Aí trollou, aí trollou, aí trollou Mate a Beyblade Entra aí gente, vamo 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 Como eu posso ajudar? O Senhor Jesus Não, eu não quero perder esse cara aqui, ele é muito bom Vai da frente, porra Minha permissão, não se importa Eu me foco na estrada Nossas tropas estão sendo atacadas Nem chega a ser um desafio Vou contar sobre nossas tradições É só isso Vou contar sobre nossas tradições Eita que sucubão bonito Eita que close Opa, sem querer Twitch Sem querer, só estou aparecendo aqui o chifre dela Olha que chifre bonito Um chifre de respeito desse Nem chega a ser um dos desafios Estuna, estuna, estuna Nossa, estuna ela Estuda de novo Estuda de novo De novo Você vai perder Tem um dos desafios A de novo O Senhor Jesus Veja O Senhor Jesus Vem Eu sei que tem zumbi Tá, vem pra cá Vamos furar É verdade Máscara da morte já tenho pra você A cama, é pra você aquele item então Louquinho pra ser banido? Nada, mano Não tá dando pra mandar Arroba everyone no Discord Oh meu Deus, só um segundo Quanto vocês estão indo, gente? Não demore, tempo é mana Só um segundo Pronto Eu lhe dou minha sabedoria Estou ficando impaciente Estou ficando impaciente A minha força é sua Só curar todo mundo aqui, né? Porque esse push vai ser louco É um jogo que sobrevivem sem o apocalipse zumbi RTS? Se curem aí, pessoinhas Eu farei o possível Vou tentar O mais rápido que puder Aconchegar Farei o meu melhor Yare, yare Mago e Theridon Há demônios por perto Vem das profundezas São os curas Vou contar sobre nossas tradições Você se atreve a falar comigo? Você se atreve a falar comigo? Estou ficando impaciente Todo mundo pronto Todo mundo feliz Mas não sei Para garantir Que não vai dar merda Mas vai dar muita merda E... YOLO A minha força é sua A gente já fica aqui Para engolir uns demônios No caminho É, a gente fica aí Para ir da torre Sai da frente Sai da frente Vá e aí A cama quer solar A cama não consegue solar A cama tem taray de novo Eita porra Vira virar Vira o garmão Vibidium Vibidium É, bane Sugamana Carai Carai Oh meu filho, dá pra você clicar? Obrigado! Agora foi! Agora foi! Manaburn Toma outra, toma outra e toma stun Não, não, esse não é stun Ah, tá doido, tá falhando Esse é o stun, esse é o stun, toma stun E toma Adeus Magtelidon Vou contar sobre nossas tradições Não o conheço Forasteiro Mas seu poder é vasto Você é um agente Da legião Foi enviado para me testar Vem para substituir Você Você é uma relíquia Magtelidon Um fantasma De eras passadas O futuro é meu A partir de agora Terra além E todos os seus habitantes Se curvarão diante de mim Ouçam-me mortais patéticos Sou seu senhor E mestre Illidan Reina Supremo Isso Não achou o cara Nem sei se tem missão depois dessa Na verdade Ah, agora sim Final A Ordem de Killjaden Pouco depois Com Willidan triunfante Uma enorme tempestade de fogo E fúria envolve a Cidadela Negra O que é isso, Vash? De onde veio essa tempestade? Turma, fique quieto! Algo terrível se aproxima Eita Vira lá, estúpido Você não destruiu o trono de gelo como ordenei E ainda assim pensou em se esconder de mim neste recanto abandonado Pensei que fosse mais astuto, Illidan Que o Jaiden Foi apenas um contratempo Estava tentando reforçar minhas tropas O Lichrei será destruído Eu prometo Será mesmo? Mas esses serviçais que você reuniu parecem promissores Eu lhe darei uma última chance, Illidan Destrua o trono de gelo Ou sofra minha ira eterna Talvez se esconder aqui não tenha sido a melhor decisão Ainda assim, a missão está diante de nós Vão me seguir até o coração frio da própria morte? As Nagas estão às suas ordens, Lord Illidan Aonde você for, nós seguiremos Os elfos sangrentos também são seus, mestre Faremos o flagelo se ajoelhar perante nós E destruiremos o trono de gelo como ordenado Ok 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 Obrigado.